Let's go! O máximo que dá para entrar é com 2 milhões, então no caso você tenha mais tropas do que 2 milhões, só vai entrar com aquilo ali, não tem jeito. E aqui a gente pode pegar carregamento, vou ver se tem algum carregamento mais barato depois, eu vou só pelo grátis aqui né, não vou tentar aumentar o exército e vou deixar modificado, deixa eu ver se tem luta aqui entre a galera, calma, tem uma luta ali, só queria muito comprar o tamanho aqui, tem um grátis aqui que veio aqui agora, tem a tropa grátis e tem a tropa aqui tá, você tem que pegar com o âmbar, dessa vez não queria pegar não, Tô bem de boa, então deixa eu ver se tem uma galera aqui do time, mas eu acho que na última etapa nunca tem muita gente tá ligado, é sempre uma galera meio perdida, isso aqui vai ser badara, vou lá aqui né, meio ruim, então meio ruim pro meio ruim a gente não vai nesse ruim não, vou caçar outra coisa aqui, vou fazer um castelinho 25, a gente pode ver tá ligado, vou lá aqui do lado, ver se a gente consegue atacar né, Eu não tenho muito recurso pra curar, na verdade aceleradores né, então assim tô meio rendido aqui nesse Paranauê tá ligado, não ativei também de exército, vou ativar aqui agora, aqui a saudade não funciona dessa né, tem que comprar dentro do jogo, no caso dentro daqui né, com um gold daqui eu acho, Vou botar, ó, botar duas horas, porque não tem de duas horas, vou botar aqui duas horas também, porque não tem de duas horas tá, e agora a gente pode olhar se tem algo interessante nesse brother, tem 400 e poucas tropas, ele me parece um pouco mais fraco do que eu, então eu vou mandar aqui na aliança, vou aumentar o exército, Aqui, vou botar os canhãozinhos aqui, na verdade ele queria botar o canhão de lá, pronto, salvar aqui, Tá, eu ativei o modo simplificado, não, não ativei na verdade, tá desativado, mas tá contando como se tivesse ativado, velho, aí não tá parecendo meu carrinho passeando, que onda hein, Vamos ver se a gente consegue derrotar isso aqui, é, não tá contando, tá vendo, deixa eu entrar aqui no cachalho e sair de novo, agora colou um bonde né, eu não tinha visto o cara do meu lado, acho que, ah, ele deve ter vindo depois, certeza, depois que ataque ele colou, com certeza, com certeza, Hum, tá vendo que eu passei um tempo sem perder tropa, com certeza ele mandou tropa de frente ali, e aí minhas tropas não estavam sendo feridas né, eu preciso de 8 milhões, que eu faço sempre mais com vocês, é 8 milhões e ficar entre os 200 primeiros né, Ah, deu um belo regaço, deixa eu ver, eu perdi um dado de ferida, ele também teve bastante, tá tudo certo por enquanto, né, a gente pode ir de novo tranquilamente, no attack, A composição que eu fiz ali foi uma composição interessante pra gente não perder tropa né, não vou ficar acelerando muito aqui, vou esperar, tá, vou fazer no modo mais pacificador possível, tá, sem muita dor de cabeça, Uh, rapaz, olha que safado, roubou ponto aqui ó, esse brother aqui ó, que safadinho, um outro cara tá, mano, virou, virou Vazer aqui ó, virou Vazer, virou Vazer, Tá aguardando o ataque ainda, mano, essa batalha aqui tá de anos, ó, milhões de anos, Vazer aqui, Três e pouco de tropa, como uma boa parte veio pra me atacar, tá suave, Mano, virou do nada um salseiro entre umas guildas, entre uma guilda e a gente, tá ligado, aleatoriamente, aleatoriamente, Eu sou mais forte que o cara, né, bem visível isso, Então, tá suave por enquanto O ataque que eu rolou depois, acho que não pegou quase nada Ah, a gente pegou tropa ainda lá dentro, ó Pegou um tropinha lá dentro ainda Aqui eu vou atacar e vou acelerar Eu quero pegar a tropa dele antes de chegar lá Antes de que as tropas dele cheguem, né, começar a aplicar dano e, rapaz, é melhor recuar Melhor recuar, fiz merdinha Tomara que alguém venha comigo O cara foi lá no outro, velho Eu acho que talvez ainda ganhe aqui, viu, mesmo na desvantagem E aqui eu vou ajudar o outro, brother Mas... Precisa ser um pouquinho safado Tava a colocar essas tropas tudo de perto de distância, não De perto de distância, não Tá, atacar, vou acelerar Não, aqui é retirar aquilo Tá No ataque eu falhei, né, que o ataque é o cara mais forte Mas eu fiz um bom dano até Eu vou evitar ter que curar bastante Nesse aqui, deu o que? Peguei nada lá É o cara que me atacou, não machucou nada de tropa Beleza Bora curar isso aqui agora, né Por enquanto aqui tá mais barato Depois vai começar a ficar bem caro, então não vale a pena E novamente a gente vai atacar o brother lá, tá ligado? Ó, estamos em 29º colocado Mas a gente precisa, né, mais pontos Tem pouco ponto ainda Deixa eu aumentar a minha voz aqui Que o pessoal tem reclamado ultimamente Que tava abaixo e tal, não sei o que Bora ver Vou aumentar aqui no ABS mesmo Cara, essa batalha aqui, ó Tá infinita, tá ligado? Mas sempre tá indo alguém pra ajudar eles E não tem o cara pra me ajudar, pô Pô, me ajuda Tem que chegar mais cedo, pô Tem que acelerar as tropas Que isso? É uma batalha tranquila de ganhar, pô Vai estar tranquila de ganhar Pouca tropa lá dentro Também só vou ajudar na hora que chegar a minha tropa aqui, pô Na moral mesmo Bora lá Tem tropa ferida de novo Vou evitar segurar alguma coisa Alguma pancada forte, sei lá Aí chegou defesa de novo no brother, véi É brincadeira, véi Esse cara tem os melhores amigos do Do Asia Fioris aqui, véi Na moral mesmo Meu amigo não acelera, pô Se meu amigo acelerasse aqui Era a vitória o tempo todo Aí ele não acelera Ele espera a minha tropa derreter Pra depois chegar Ai, é foda, véi Aí já perdi todas as tropas Não vai aplicar dano nenhum Ai, meu Deus do céu Vamos ver se a gente consegue curar as tropinhas, né E agora machucou bastante Por enquanto, tudo curado Pelatório agora Deu 90k, mas assim Eu joguei mal, tá ligado Matou bastante Eu matei poucas tropas E perdi bastante Então Meio me Merda Tá chegando reforço Não sei por quê O que é que tirou Segui ajustando as tropas aqui Vou recuar Pronto Rolou um ataque aqui no meu castelo A gente defendeu E vamos atacar ele novamente ali A defesa muito bem sucedida, né Bem tranquilão Perdemos quase nada, literalmente Já fizemos 11 milhões de pontos Mas eu quero fazer mais, tá ligado Quero dessa vez tentar alguma coisa interessante aqui Com Boa pancada Seria muito bom a gente ter O limite de exército maior Mas Nem tudo a gente tem, né Então Fazer o quê? Não tem mais tropa lá O que vai rolar hoje? Temos um Iron Blood Pra participar Quando 4 na defesa Foi bem tranquilo bater Do nada Do Neida Virou uma bagunça Não tem nada de tropa Tá doido Parece ter sido colocado aqui Ele é forte Eu consigo ajudar ali Mas não Só dei ponto pro inimigo Essa defesa foi ponto pro inimigo Vai derreter muito fácil minhas tropas Esse cara é forte Esse cara é forte Infelizmente esse cara é muito forte Não é à toa que ele tá top 3, né Nossa senhora Ele atacou com o tamanho Ah, entendi agora Ele atacou com o tamanho Além de ser forte Ele utilizou o item ali Ele utilizou esse item aqui Pra aumentar e mandar todas as tropas possíveis Pra ataque Então assim A gente já perderia de qualquer jeito O cara já é forte em geral E fazer o que, né Paciência Vou atacar meio cego aqui Mas é porque eu tô aproveitando Que a chapa dele tá fora, né O Titã no caso Mesmo assim Ela se deu ruim pra mim, viu Também já está muito pequeno Bate bastante inimigo ali, ó Mas é aquela coisa, né Voltou o Titã Então, eu matei muito inimigo Foi muito Aqui, duzentos e tanto Foi muito inimigo Só que a qualidade de tropa dele é baixa Eles, aliás, estão demorando pra vir Complicado Complicado Fazer o que Ah, se todo mundo atacando com pouca tropa É impossível não, velho Deixa eu ver se é alguma coisa aqui Ah, então Aí, ó Tá bugado, ó Chegou mais quatro ali Deixa eu recuar Não consigo recuar Legal Como aí segurou tanto Eu não sei Mas o jogo é bom O jogo é bom Tá, pra nós é foda o nome Mas sim, é bom Vale a pena Dar hoje aí Testar Né E você vê, tá ligado Em jogo Se é bom mesmo Se você gostar Do tipo Eu acho assim Depois que você começa a compreender Como ele funciona Não fica tão poluído Tá ligado E no celular Como ele é No horizontal É melhor Como eu jogo no PC aqui Acaba ficando Meio estranho Tá ligado Mas no celular Eu consigo realmente Jogar de uma forma melhor A gente deu muita kill pro cara Dessa vez A gente matou pouco A gente matou pouco E matou 360 só pontos Deu muito ponto pra ele E aqui Basicamente É um Kvk Sem perder Tropas Né Você Precisa curar E tudo mais Mas não perde Tropa Então Você pode fazer uma Rucuragem Né Tendo recursos Você consegue Tendo aceleradores Você consegue Brincar bastante Aqui Inclusive Eu tô brincando Só com o acelerador E acho que agora Aqui Eu parei Nesse cara É esse cara Que eu parei Porque Sem ajuda Ali Não tá dando certo Tá ligado O acelerador Ele me virou 170 Então não vale a pena Pra mim Continuar naquele ataque Ali Não é viável Tá ligado Então Só desiste E tal Vai pra outra Aí aqui Por perto Temos quem Vai ter gente Perto de mim É o lugar Que eu tava Olhando Eu consigo Fazer ponto De forma Eficiente Velho Cara Que ataque É esse O brother Tá atacando Com 20 tropas Eu tô defendendo Com tropa Nenhuma Eu tô mandando Mais um pouco De tropa Nele Vai bater E retirar Vai ficar No loop Infinito Aqui Eu ataque O cara vazio Ele me atacou Vazio Os dois Queimaram E ninguém Tinha nada Parabéns O cara é um gênio Um gênio Ele só tirou Tropa Aí eu tiro Tropa Pra lá Tirei Tropa Pra cá É sobre isso Aí ele tá atacando O cara que tá vazio Também Aí eu vou lá Também atacar O cara que está vazio Porque é isso Pô A gente tem que Mal enfrentar o jogo É porque não tem tropa Que não pode ser atacado Mas lembrando Nesse aberto aqui A gente não perde nada Por isso que ele tá Nessa varda Tá ligado Não perde nada Tudo bem Então Vamos atacar Diminuir o tempo aqui Pra ver se eu consigo Vazio Esse último combate No tempo Iiii 64 milhões de conto Né Sem gastar âmbar nenhum Aliás Gastei 15 só Mas também Não teve muito movimento Nesse rolê Tá ligado O cara que tá me atacando Ali não tem nada Então Ai tá foda É tipo assim Nada atacando o zero E o zero atacando nada Tem uma batalha aqui Que vai rolar E provavelmente termina No tempo certo E depois acabou os pontos Não tem mais ponto pra isso Ó Essa última batalha Deu milhão e pouco de ponto Mas é aquela coisa né Eu realmente não consegui Mais fazer muita coisa aqui E acabou O seu cara doce né Fechar o jogo Que abri no Pra ele calcular O O resultado Do Iron Blood Dessa vez Não fiz muito ponto Mas também não fiquei zerado Logo né A gente ficou em 180 Tá Colocação Prestige individual Aqui ó Representa a influência individual Na escala planetária Tudo que você faz aqui Ganha um prestigiozinho Tudo bem? E ganha os méritos Amizade Pra aprimorar a classificação militar E obter Adibus extras bônus Que é isso de cá É o de cá Aqui ó Tá vendo? Tem um mérito individual Aqui né Que se ajuda Aventura a guilda Deixa eu até ver aqui Eu Saí uma vez da guilda Voltei agora Tá vendo? Tô bem Bem cagadinho Mas tá bom Tchau 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 Tchau